Oi meu povo, tudo bom com vocês? Bora começar mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as sugestões de looks para as festas de fim de ano que eu encontrei na Marisa. O endereço da loja eu deixei aqui na tela. Não esquece de deixar o seu like pra mim, tá bom? E se você não for inscrito, se inscreva. Comenta aqui pra mim qual look que você mais gostou e qual você compraria. E bora pro vídeo! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.